Veja só essa, hein? Agente prisional foi flagrado tentando facilitar a entrada de celulares e outros objetos ilícitos dentro do presídio de São Cristóvão. Ele está preso no COP. Sobre a mesa, 50 aparelhos celulares, carregadores, fones, medicamentos e R$ 1.900 em dinheiro. Segundo a polícia, o agente penitenciário Rosenberg Conceição de Souza, 41 anos, tentava entrar com todo o material no presídio no momento em que chegava para trabalhar. Ele teria dito que receberia cerca de R$ 5 mil da esposa de um detento para realizar o serviço. Nos aparelhos existem alguns códigos que possivelmente indicavam a quem os celulares seriam entregues. Ele disse que é dependente químico e em um momento de consumo de droga foi procurado por uma familiar de um dos presos do complexo, perguntando se por mediante pagamento de dinheiro ele não levaria celulares para dentro do presídio. E então teria se iniciado uma relação promíscua e corrupta em que virou uma praxe. Mediante pagamento ele levava blocos de telefones e outros objetos que são de uso proibido dentro do presídio para ser entregue aos presos de um determinado pavilhão. Ele entregaria a um preso especificamente? Segundo ele, ele não tinha contato com os destinatários. Ele não sabe individualizar quem seriam os destinatários desses aparelhos. Por ter chegado ao trabalho embriagado e estar sob efeito de drogas, o agente já havia sido afastado durante 40 dias. Nos últimos seis meses, ele confessou ter entrado com celulares no presídio pelo menos outras quatro vezes. A polícia investiga agora se existem outros agentes penitenciários envolvidos. Rosenberg é agente penitenciário há 12 anos e trabalhava no presídio de São Cristóvão há um ano e meio. Ele pode pegar até 15 anos de prisão e ser exonerado. Tão logo foi feita a apreensão, nós acionamos a corrigedoria da Secretaria de Justiça. O corrigedor instaurará o inquérito administrativo, o procedimento administrativo imediatamente e submeterá a conduta do servidor à apuração da comissão de disciplina. Ainda de acordo com o secretário, este ano bloqueadores de sinal de celular devem ser instalados em todas as unidades prisionais do Estado. Como é que pode uma coisa dessa, né? Olha, através de nota, o sindicato dos agentes penitenciários informou que repudia o comportamento do agente penitenciário que você viu aí, preso nesta quarta-feira. Informou ainda que é um caso isolado e que não condiz com a conduta dos demais agentes penitenciários que atuam nos presídios sergipanos. Informou ainda que é um caso isolado e que não condiz com a conduta dos demais agentes penitenciários que atuam nos presídios sergipanos.